Aí galera, estamos indo na montanha-russa, que a gente mais gostou aqui, né? Parece que só tem três montanhas-russas aqui, e essa é a mais legal. Estamos indo pela segunda vez aqui já. Achei muito pouca opção aqui, ou se não é que a gente não conseguiu desbravar direito o parque, mas achei bem pouca opção comparado à Disney lá de Orlando e à Universal. Mas vale o rolê. Não! Ajuda, velho! O que você tá sentindo? O que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Não! 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 Frua! 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 Não! Não faz isso! Não! Isso aí é limpa! Onde é que nós estamos indo agora? Five guys comendo a doíche! Não, comprar, comprar o que? A roupa! o melhor fosse agora perguntando lá tem um monte de loja nossa fazigais do outro lado da rua vamos lá ver se tem umas roupas lá então não sabe tá certo vai pagar não vai pagar de fofo agora velho e aí temos que tomar o segundo porra em paris aqui hoje vai levar nós no lugar alguém que não beba eu tenho que dirigir vou levar para isso né gente isso sempre apagado não é não flora tava confortável aí não pode contar gente porque que ele tá com essa cara não não pode até agora então até agora então eu vou só tomar um banho ali em voltando em